Muito bem corredores, um dos quadros que eu mais gosto de fazer dentro do Correndo Juntos é o Papo de Corredor, onde eu entrevisto pessoas comuns que gostam de correr e transformam a vida correndo ou deixam transformar as suas vidas. Meio estranho né? Pois é, mas o nosso entrevistado de hoje é mais estranho ainda, o cara é muito insano bicho, ele é ultra maratonista, não sai daí não que tá começando mais um Papo de Corredor com esse cara aqui ó. Cara, obrigado por ter aceito o meu convite, bicho. Eu que agradeço o convite. Felipe, quando é que você começou a correr? Então, eu comecei a correr depois de um problema que a gente teve na nossa família, tive um primo meu que se suicidou e depois disso eu tive muita dificuldade em lidar com a perda dele, a gente era muito próximo e aí eu comecei a entrar em depressão, eu não saía de casa, não tomava banho, fiquei uns 15 dias nessa perda. Essa barba não é resultado dessa fase não né? Não, essa barba é antes, é um pouco antes. E aí então... Mas que bom que você superou né? Hoje é um assunto tudo bem, é um assunto delicado, mas a gente tem uma superação né? É passado, já foi superado já. Demora um tempo, você tem que viver o luto, aprende isso já, viver o luto, não se esconder. E aí então, depois de um tempo que eu tava meio ruim assim né? Deu um estalo na cabeça, eu pensei, ah vou no parque e vou caminhar, vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a dar um troche, intercalando ali. E foi assim que comecei a pensar em correr. 115 quilos. 115 quilos, eu bati 115 quilos na balança. Tá vendo? Histórias de pessoas, é isso que chama atenção né cara? Você muda a sua vida hoje. Bom, só pra vocês entenderem, esse cara aqui é ultramaratonista. 5, 10, 21, 42 e aí? Quando é que entrou na sua cabeça agora eu vou pra ultramaratona? Depois da Maratona do Rio de Janeiro, ano passado eu fiz a Maratona do Rio. Qual é a medalha? É a Maratona do Rio, é essa daqui. Essa aqui é a Maratona do Rio. E aí eu peguei e fiz a Maratona do Rio e eu via todo mundo se jogando no chão, cansado. E aí eu terminei e não queria sentar, eu tava muito pilhado ainda. Talvez pela adrenalina. E aí eu fiquei pensando, mas já acabou, essa era os 42, eu quero mais. Acho que se eu tivesse perna, acho que se fosse mais 8 quilômetros pra completar 50, acho que eu conseguiria correr. E daí eu comecei a me interessar por distâncias maiores de 42 quilômetros. Hoje? Hoje, graças a Deus, já treinei, já fiz, já passei dos 50, dos 60, nos 75 agora. E é só o começo. A meta? A meta é fazer as piores e as mais difíceis ultras que a gente tem no país. Hoje a gente tem provas aí de 230, 235 até 240 quilômetros. Mas assim, pro pessoal que tá nos assistindo, são corridas que você se prepara, não é simplesmente levanta do sofá e vou correr uma outra maratona. Não, não, não dá. Nem uns 5 quilômetros você consegue fazer isso, né? É importante você ir passo a passo. Eu queimei alguns passos, mas mesmo queimando alguns passos eu tive sempre orientação. Com 6 meses de correr, na corrida, com assessoria, eu já comecei a treinar pra minha maratona. Mas foi tudo bem gradativo e assim, não é normal você correr ultra. Então não tem muita... Ah, como que eu vou sair de uma maratona pra uma ultramaratona? Então foram de 42 pra 75. Então assim, foram treinos, foi um treinador capacitado, o cara ele sabia o que ele tava fazendo pra me treinar ali. E o resultado foi sensacional. Foi que o pessoal falava, ah, eu antes de fazer a de 75 eu já pensava em fazer uma mais longa. O pessoal falava, não Felipe, vai devagar, faz 75 pra você ver se realmente é o que você quer. É, eu terminei o 75 e realmente eu quero mais, pior. Todas elas são no asfalto ou tem uma de trilha também? Na verdade é difícil encontrar uma 100% trilha. Geralmente ela é mista. Você pega um trecho de asfalto e trecho de trilha, single track, areia. Isso faria muito da prova. A que eu fiz, que foi de Bertioga, você larga na praia, mas tem vários trechos que você passa pela pista. Inclusive o mais difícil trecho, que é a Serra de Bertioga, Maresias, é só asfalto. São 4, 5, 4, são 6 quilômetros aí de asfalto. Um pouco mais de 6 quilômetros só de asfalto. E aí, como é que você vê esse ambiente de Campo Grande nas corridas? Tanto de trilha quanto de asfalto. É, eu já xeretava muito sobre Campo Grande. A gente vinha pra cá quando a gente decidiu se casar. É, pra saber pra onde eu ia, né? E aí eu vi que a questão das corridas aqui tava começando. Tinha alguns circuitos de corrida de rua, mas de montanha ainda não tinha nada. Então assim, eu fui pesquisando e pelo que eu vejo aqui, nesse pouco tempo que tô aqui, tá aumentando muito o número de corredores. Tem um número legal já de assessorias aí. Um canal de corrida. Agora um canal de corrida, né? É, o único do Campo Grande. Eu ia falar do Centro-Oeste, mas menos, né? É, vamos... Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá bom. Tá ótimo, cara. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá ótimo. Né, já tem um canal de corrida. E o pessoal de montanha, agora a gente teve esse ano, né? Uma edição, a primeira edição da Torrida do Morro do Ernesto. O qual o cidadão aqui foi primeiro na categoria, pega a medalha para nós. É, má sorte aí, não sei como, mas deu o primeiro na categoria. Cara, eu não lembro o tempo que eu fiz. Mas aí que você, quando você fez, você falou, caramba. É, quando eu terminei. Pra mim foi um choque, cara. Eu juro, eu confesso, eu sou um pouco reticente à corrida de trilha. Eu já fui do Exército. Mas quando eu fiz a prova do Ernesto, pra mim foi um choque, cara. Você se sentiu numa diferença, né? É, é punk. E ali, o Ernesto, você não é nem aquela coisa que você fala assim, ah, é uma montanha. É um morro. Você tem um morro ali que você sobe e a altimetria não é nem considerada como montanha ainda. Né, mas é uma prova dura. Pra quem tá acostumado a asfalto, é uma ótima prova pra você começar a se ambientar, um ambiente de... Tá buscando montanha? É uma ótima prova pra você começar a ficar de olho. Se iniciar no trail running, numa corrida de montanha. Então, eu não lembro realmente o tempo que eu fiz lá, mas foi uma prova boa. Gostou de fazer uma prova comparada com outras de montanha que eu já fiz. É uma prova... Tem um certo nível técnico ali, pra alguns trechos bem difíceis de você correr. Merece entrar no circuito nacional. Ah, merece. Cara, você trouxe algumas medalhas aí, gostaria que você mostrasse pra nós. E o que ela significa pra você, cara. É, eu vou começar com essa aqui, que é da Maratona de São Paulo, que foi desse ano. Que a gente usou ela como treinamento e foi aquilo que eu falei agora. Foi um desenho de águas. Consegui fechar a Maratona... Pra poder só te tocar uma medalha dessa, cara. E falar assim, ó, que são 42 quilômetros de história, bicho. É fascinante, né? É, é bem... Eu gosto muito dela. É uma Maratona... Não é uma Maratona fácil de São Paulo, né? Tem um ganho de altimetria considerável. E foi uma prova sensacional. É muito boa. A próxima... A próxima é a primeira vez que eu corri lá em Bertioga, que foi com o Sexteto. Né? E aqui, essa foi a medalha que a gente completou lá. A gente ficou entre... No Sexteto misto, a gente ficou em... 75? 75 quilômetros. Só que essa foi em Sexteto. De 26. 26, isso. Eu fiz dois trechos que deu 18 quilômetros, mais ou menos. Meus trechos. Do Rio? E aqui, a Maratona do Rio, do ano passado. Eu tive... A gente teve o privilégio lá de conhecer o vandeleiro de Lima. Ele tava lá. Né? Foi sensacional. O cara é super humilde. E é uma Maratona linda de se fazer. E essa daqui? Então, essa daqui é uma prova foi muito dura. Que é a X-Terra de Ilha Vincuída. Foram 24 quilômetros. Teve muita areia fofa. É... Foi uma prova muito boa mesmo. E é uma medalha linda. Ela é uma medalha linda, sensacional. E essa aqui é a Mãe de Todas. É. Que é a medalha de Marisias Bertiola. 75 quilômetros do solo que eu fiz esse ano. Então, essa aqui é o showbó. Tem um lugarzinho especial. E é bonitona. Muito bem, corredores. Eu conversei com o ultramaratonista, meu amigo. Esse cara muito... Conheceram Israel. É show de bola. Nos conhecemos num churrasco. E aí, amizade, bicho. É assim, bateu o olho. Já ficou meu amigão mesmo. Gosto demais desse cara. E se a gente pudesse, a gente ficava aqui tarde toda conversando de corrida. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. E a internet também. Se alonga também, ninguém vai assistir mais. Cara, valeu. Obrigado. Show de bola. Continue nessa sua pegada. E você também. Campo Grande tá aqui de barras abertas pra vocês. Parabéns pelo canal aí. Parabéns por tudo que você tá conquistando aí. A gente tá junto se precisar, cara. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu. Tchau.